Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil Quem tem mais tem 10, quem não tem, corra atrás Galera palmeirense, está começando mais um vídeo aqui no canal Verdão Campeão Onde vocês torcedores tem voz e vez aqui no canal Galera, hoje tem Palmeiras, Botafogo e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro Quando é dia de Palmeiras, eu fico muito feliz Eu crio uma expectativa muito boa que o nosso Palmeiras possa fazer uma grande partida E conquistar a vitória jogando tranquilamente, convencendo, ganhando e convencendo Eu quero acreditar em todo jogo do Palmeiras antes que vai acontecer isso Mas é aquela coisa, se ganhar de 1 a 0 jogando mal, eu já fico feliz O importante é a vitória Mas que o nosso Palmeiras hoje jogue bem e vença tranquilamente É isso que o torcedor espera Então, vamos torcer e vamos apoiar para o nosso Palmeiras hoje Fazer uma grande partida e conquistar a vitória rumo à liderança Por que não? Estamos de olho na liderança sim Vamos lá Os desfalques do nosso Palmeiras, todo mundo já sabe É o nosso goleirão aí, o Everton O xerifão, Matias, perdão, Gustavo Gomes Matias Vinha e Gabriel Menino Eles foram convocados aí para as suas seleções E o Luiz Adriano que está se recuperando de dores muscular E a provável escalação de hoje para o nosso Palmeiras Será o goleiro Jailson, Felipe Melo e Luan Marco Rocha, Gustavo Scarpa ou Renan Volantes Patrick de Paula e Zé Rafael ou Bruno Henrique Rafael Veiga como armador, como camisa 10 da nossa equipe Wesley numa ponta, Rony na outra ponta E o Willian Bigode lá de centro avante Então, boa sorte ao nosso Palmeiras Que possa fazer aí uma grande partida E conquistar esses três pontinhos Que é muito importante Rumo à terceira vitória seguida Então, vamos lá, torcedor palmeirense Ontem tinha muitas pessoas falando Que o Palmeiras estava interessado no Nacho Fernandes Alguns canais aí, algumas fontes Já falou que o Palmeiras fechou a contratação Do Nacho Fernandes do River Plate Oh, como eu queria que isso fosse verdade É um grande jogador Um meio campista muito inteligente Muito experiente Se chegasse no Palmeiras Iria agregar muita coisa Mas, infelizmente É mentira, galera palmeirense Palmeiras não fez proposta nenhuma Pelo Nacho Fernandes do River Plate Eu aprovaria essa contratação O jogador é um excelente meio campista E chegando no nosso Palmeiras Eu acho que iria resolver aí O problema do nosso meio de campo Agora, o que eu vou falar agora É verdade Uma contratação do nosso Palmeiras Zagueiro, cria da base Irá reforçar o Palmeiras Mais um atleta aí Está de saída aí da toca do leão O zagueiro Carlos Eduardo Mais um Carlos Eduardo Chegando no nosso Palmeiras O último Carlos Eduardo Não foi muito bem não Formado nas divisões da base do Vitória É o novo contratado do Palmeiras O time paulista fez sondagem E monitorou aí a situação do jogador de 20 anos Nos últimos dias Segundo aí o site aí Arena Rubro Negra O contrato de empréstimo será até o final de 2022 O atleta viaja aí para a capital paulista Na tarde desta quarta-feira Nessa temporada Carlos Eduardo atuou em quatro partidas Pelo campeonato baiano Ficou de fora do time aí Após se lesionar Pela Copa no Nordeste Foi relacionado para a vitória E River do Piauí Mas não chegou a entrar em campo Atuou aí Na partida contra o Ceará Que o Vitória perdeu por 1x0 Pela Copa do Brasil Jogou por 8 minutos Ele chegou no Vitória Ainda criança em 2010 Quando tinha apenas 10 anos de idade O jogador é considerado Uma promessa da base do Leão E possui aí Convocações para a seleção brasileira Nas categorias Sub-17 e Sub-20 Então galera O Palmeiras fechou aí A contratação do zagueiro Carlos Eduardo De 20 anos Do Vitória Eu confesso que eu não conheço Esse jogador Não sei se ele é bom Ontem a gente viu também Que o Palmeiras estava monitorando O zagueiro Kaká Lá do Cruzeiro E hoje o Palmeiras Fecha a contratação Do Carlos Eduardo Zagueiro Também É aquela coisa Pela idade dele Ele ainda pode jogar O Sub-20 O Palmeiras Contratou aí O Carlos Eduardo Para jogar no profissional Vamos aguardar Eu acho que sim Porque o nosso Palmeiras Está precisando De um zagueiro aí Para substituir A saída aí Do Vitor Hugo Então galera Se você conhece aí O Carlos Eduardo Coloque aí A sua opinião E diga Esse zagueiro é bom Jean Esse zagueiro é bom jogador Esse zagueiro vai chegar No Palmeiras E vai jogar bem Se você conhece também Esse zagueiro é fraco Jean Zagueiro fraco Não vai jogar nada No nosso Palmeiras Contratação péssima Para o nosso Palmeiras Coloque aí A sua opinião Se você conhece O Carlos Eduardo Que está vindo aí Do Vitória Da Bahia Então galera palmeirense Vamos apoiar hoje Muito o nosso Palmeiras Contra o Botafogo Lá no Rio de Janeiro O Botafogo Não vem muito bem Se o Palmeiras Aproveitar aí O desespero do Botafogo Ganha essa partida Tranquilamente Então Vamos ficar ligado Live aqui no canal Verdão Campeão Pós-jogo Para a gente debater aí Se Deus quiser Mais uma vitória Do nosso Palmeiras Então Meu Palmeiras Jogue muita bola hoje E traga essa vitória Para nós Torcedores Então Tamo junto Torcida Ficar com Deus É nós Uma boa tarde Para todos vocês Tamo junto E avante Palestra Fui Tchau 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 Tchau